Não quero ser enganado. O que é que tu queres? Eu acho que tu, sem saber se te estás a apaixonar pelo Vitorinho. É, é isso mesmo. Não tens pena de mim? Pena de ti? Quando tu me estás a torturar? Não é a minha razão. Nunca me amaste. Não, tu é que nunca me amaste. Eu vou amar-te até à morte. Estás a falar com ele? Deixa-me em paz. A minha mãe me disse que ele tinha mal aos pés. Deixa-me em paz, vai à merda, vai à merda! Deixa-me em paz! Pronto. Não preciso fazer espetáculo. Já percebi que vais ficar aí, tipo, querem gays. Vou para o banho. Alexandre, não vou beber mais. Vem passar o dia para a tua mulher. Vem lá. Par Rein, par Rein.